Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos internautas aqui do canal Aliança com Deus e também do canal Família Abençoada. Olha, amado, sou teu irmão em Cristo, pastor Eustache. Estou junto com vocês neste momento aqui em Rígios Nacionais para orar a Deus ao teu favor, apresentar a tua família nas mãos de Deus para que o grande milagre venha acontecer sobre a tua vida. Você precisa de um milagre da parte de Deus? Nosso Deus é o Deus do milagre, é o Deus de promessa, é o Deus criador de todas as coisas, é um Deus que de eternidade a eternidade já o existia, é o Deus que tem poder de nos abençoar. Convido a você a orar comigo esta oração, deixar o teu afazer e se ligar a nós em oração. Junto vamos falar com Deus, vamos apresentar o teu problema nas mãos de Deus. Apresente a tua vida nas mãos de Deus e eu vou interceder a Deus ao teu favor. Amantíssimo Deus e eterno e soberano Pai, em nome de Jesus, ó Deus, o teu filho amado, Senhor. Estou aqui neste momento, ó Pai, momento maravilhoso, momento de comunicação, onde estamos junto com meus queridos irmãos, queridos irmãos do Brasil e do mundo. Deus, é no teu nome, Pai. Apresenta agora as famílias, apresenta agora a minha vida nas tuas mãos, peça ao Senhor que o abençoa, peça ao Senhor que livra, repreende o mal, Senhor. Dá-lhe paz, conceda a vitória para todos, ó Deus, que neste momento estar comigo na oração, clamando ao Senhor, apresentando os problemas nas tuas mãos. Meu Deus, é a oração da noite, Senhor, aonde estamos reunidos em um só propósito, pedindo ao Senhor a tua infinita misericórdia, pedindo ao Senhor que venha curar, Senhor. Venha libertar todos cansados e oprimidos, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas padecendo, Senhor, gemendo sem força, mas o Senhor é o socorro presente na hora da angústia. O Senhor tem poder para o abençoar. Peça-te agora, ó Pai querido, que o abençoa, que dá o livramento, dá em saúde. Meu Deus, toma nas tuas mãos, conceda a vitória, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olá, meu querido, você que ouviu essa breve oração, convido a você a tomar posse do que foi ministrado nesta oração. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.